Pra ver se tem alguém Equipe da Luz Grande, aparentemente tem alguém na frente dele Já vestiu a primeira Ele já levou a primeira Carry, já foi eliminado Ele não quer perder essa oportunidade de tentar buscar mais uma Ele sabe que o garoto tá muito minhado, tá muito rafado Ele vai rushando ele pro outro lado Pra ver se o garoto já tentou fazer a super-sagem Tio Nito, sabe que tem jogador ali na casa Agora ele vai descendo com tudo acelerado Mas rápido, guerreiro Magma Queens Ele vai jogando agora com tudo Ele tem granada ali, pode utilizar pra tentar buscar os meninos Tá no segundo andar já Mito, ele vai querer subir Mito que vem se destacando bastante, mas olha só Tio Naini conseguiu finalizar o garoto Vai trocar a balinha, tentou levar ali o primeiro Vamos dar bala pra cima no pé de cimbreola do garoto Raphis, Elton, vai rushando pra cima Elton tentou buscar a primeira Bala pra cima no pé agora, bala no pé de cimbreola do grito Quase foi eliminado, perdeu a granada Shots Vai querer descer Tentou levar o menino Puxou um capa, já conseguiu buscar a primeira Raphis Tá logo ali embaixo Ele não quer perder aí Tentar levantar a companhia da sua equipe Vai levantando o garoto Vamos que vamos Mas tomou bala Segura mais um pouco Ainda o Lucy tá sozinho Já caiu agora também Sobrou apenas o Shots Shots já puxou um capa pra cima do menino Ele vai dando aquela pequena avançada Ele pode buscar o garoto Deu para pra cima Vai sendo eliminado E ele vai saindo Ele ainda vai dando aquela recuadinha Já avistou o jogador na frente dele Ele pode ser eliminado Lá do outro lado A equipe da Luz Grande também vai tretando Equipe da Luz Grande Sabe que ele tá por ali Na verdade a equipe da Luz Grande Que tá passando um aço pra cima deles Olha ele já avistou saindo O T9 vai querer descer Outro Puxou um capa bonito pra cima dele Ele vai sendo eliminado Equipe da Luz Grande Equipe da Luz Grande Puxa Enoque Vai Vai ter uma lembra com o primeiro Da Cruz Vai buscar essa eliminação O da Cruz ficou preso O T9 acabou caindo Jordan Vai dando a volta O Zingado na frente O T9 fez a boa Da Cruz tá preso Vai levantando agora o T9 O T9 pode ser levantado agora No momento Já foi levantado De boa L sim Já conseguiu buscar a primeira eliminação Jordan fica do outro lado O T9 já buscou mais Um Squad Wipe Para a equipe da Luz Grande Fez a melhor E conseguiu fazer a boa Trabalhar Isso aí família Tava falando aqui com a produção Lembrando você de casa Que eu não estou em casa Então por isso que a gente Iniciou direto Na partida Tá Agora sim Vamos dar uma olhadinha Como é que tá aí Essa troca de bola Olha o Jordan Cravo deu bala pra cima Ele conseguiu Rafa no primeiro Mas ainda assim Ainda Lzinho Acabou caindo Já foi eliminado Da Cruz Tá junto com o T9 O T9 tá agressivo O T9 pode querer buscar Essa eliminação Se ele avançar junto com o da Cruz Se ele tiver um gel Olha essa Ele vai dando rajada pra cima Pra ver se ele consegue Buscar o primeiro Tá atrás Da árvore Muito tranquilo Porque ainda tem gel Pra trabalhar isso Tá descendo agora na frente O da Cruz Vai tomando a frente Ele vai utilizando o primeiro gel Ele vai querer agressivar Subiu pra cima Moliu pra baixo Ele vai querer ir pra cima Já avançou o primeiro Já puxou o cavalo pra cima dele Ele buscou a primeira O Turzin vai pegando em cima O Turzin Traz o squad Wipe por completo Cantar no varado Wesley safadão na mão dele Pode fazer a boa Vamos ver que ele vai aprontar Deu barra pra cima Ralf foi o primeiro Já buscou a libração Lucy acabou caindo Elton tá logo na espera ali Para tentar a buscou a libração Dos jogadores que estão na descida Equipe da B4 vai fazendo a boa Equipe da Norge pode perder esse game Da Cruz vai dando barinha O Jordan já foi de relo Sobrou apenas o da Cruz Foi quase eliminado ali pra mim Vamos agora na espera Da Cruz sozinho Vamos ver o que ele vai aprontar O da Cruz tá sozinho minha gente Pegou o flanco da esquerda O da Cruz pode ser eliminado Ainda assim tá sozinho O da Cruz é um merino guerreiro Ele tá sozinho Vamos o que? Vamos porque o da Cruz não pode parar Ele já avistou o jogador na direita Agora mas o gás eletromagnético Vai vindo pra cima Ele tentou buscar a primeira Não acertou nenhuma bala O da Cruz não vai querer dar a eliminação Tem jogador por baixo O da Cruz vai avançando Utilizou o primeiro gel Se ele tiver granada Ele pode atacar pra cima Ele já avistou jogadores na passagem Errou Mas ele já foi eliminado pelo gás eletromagnético A equipe da T10 ainda tá viva São os 4 jogadores vivos agora Eles tem tudo pra ganhar esse game T10 vai dar a balinha A equipe da T10 já levando o Luce agora no momento A T10 pode ganhar esse game Avançou Nex tentou levar a primeira Então o garoto pode entrar mais um A bala tá ganhando pra cima Nex acabou caindo Tentou levar mais um O Dionys vai avançando Já puxou o cabal pra cima Trocou bala Tentou levar o garoto Segurou Segurou Dionys faz a melhor E é boia dessa partida A família pode ser agora Ou não Pera aí Erro meu Segurou 2 Ainda tem o GLZ O GLZ tá sozinho O GLZ tá vivaço Pensava que era só a equipe da T10 Ele avançou Tomou granada E agora sim É boia da equipe da T10 É Vamos ver Lá do outro lado Equipe da mais em treta O da Cruz agora na frente Ele vai tentar trocar O capo não tá conseguindo Jogador tá conseguindo Já vazou primeiro Não quer trezar A capaceada Viu com o Cruzeiro da Cruz Por ali Já meteram o pé O da Cruz deu um cabal pra cima do primeiro Ele vai querer buscar O da Cruz já não tá na escadinha Ele vai querendo avançar pra cima dele Jordan Logo embaixo Cravou Tentou buscar de cara a pina Não tá conseguindo O da Cruz não desiste de avançar O garoto quer tentar buscar essa eliminação Segura Segura Porque o da Cruz tá na frente Tentou buscar na distância Errou seus primeiros tiros Mas já sabe que tá atrás da pedra Ele pode querer avançar pra cima dele Mas o Turzinho também tá em conjunto O Turzinho e LZ do outro lado A equipe da mais em treta LZ avançou Tentou buscar o garoto tá na pedra E vai sendo eliminado Olha só a equipe Da Noz em treta Da Cruz Novamente tomando a frente Da Cruz quase foi eliminado Turzinho Ele tá mais rico Agora mais ali Ele tá na frente dele Ele já pegou bastante Já buscou a primeira Ele já vamo finalizando Largou Bala pra cima do mito Sem perdão E agora você lembra daquilo lá Entre os grandes e a equipe da Noz E quem ia ganhar uma treta Olha se ele tiver Opa, opa, opa Os grandes Vai trezando Bala agora Meu papai Caiu primeiro Vai ser eliminado Segurou a balavacantana Pra cima dele Ele pode cair de berço Ronald O Jordan já acaba Com a graça do complexo Rapaziadinha Quem é o melhor jogador De Free Fire Pra vocês de emulador Emulador Splash Ele pode tentar levar o menino Mas ela do outro lado A equipe da Noz Vai levando o primeiro Já levando o segundo jogador Eu não sei quem a equipe da Noz Ele levou Mas olha só esse bate bola Que o Turzinho tá fazendo Turzinho tá passando terror Ele vai querer buscar a liberação Pra cima dos meninos Pode ser agora O Turzinho pode brilhar Vai tomar uma balinha Ele quase foi eliminado Ficou com 28 HP Segura Turzinho tomou a flechada Agora E vai ser eliminado Se der esse devido vacilo O Turzinho já foi de ralo O da Cruz nem sequer Tentou ir atrás O Jordan Só no suporte Logo em cima desse high ground Só pra tentar buscar essa eliminação Cravou O Jordan tirou 150 agora Ele pode tentar tirar mais um pouco Mais uma bala O Jordan pode fazer uma diferencialidade Muito grande pro equipe da Noz Avistou Meu Deus Que bala agora do Jordan Pode levar mais um O Jordan tá jogando demais O Jordan pode levar mais um Ele cravou Esperou Ele vai tentar buscar No QS O garoto não quer Deixar os jogadores adversários Saírem dali Mesmo com o gás eletromagnético Vindo pra cima E olha aí Deu bala pra cima dele Olha Hum O Jordan deitou o primeiro Ele pode tentar o segundo Tentou buscar no varado Olha a bala pra cima dele O Jordan detou o segundo O Jordan pode detar o terceiro O Jordan não para Elisin vai vindo pra cima Já foi eliminado O da cruz Logo aí por baixo Ele sabe que ele tá por ali O Elisin já foi eliminado O Turzin também já caiu de ralo E tá na tela E que jogo família Que jogada fenomenal E olha só O Project tá sozinho Iiii Iiii Vamos ver agora O que o Project vai aprontar Vai você O Project pode tentar O que o Project vai aprontar O Project vai tomando bala de cima Ele tá cercado O jogador no high ground O Project pode ser eliminado Utilizou mais um gel Ele pode perder a oportunidade Ele vai subindo Vai que ele sai dali E viu que não compensa Ele já pegou um posicionamento Perfeito Trocou bala Project tá cercado Vai ser eliminado Se deixar passar E a equipe da Põe pra nós Porque eu quero saber Você de casa Quem vai trazer Opa, opa, opa Olha a equipe da noise E tá em treta O Jordan já foi eliminado O da cruz vai querer vingar Vai querer buscar agora Da cruz procurou Olhou direita Aparentemente já vestiu o garoto Na frente dele Meu Deus Acabou Ô louco Não tá por baixo Trocou bala Da cruz Que bala garoto Fez a melhor Conseguir buscar Essa eliminação Respira Ele cai Da cruz Ele vai querer subir Elinzinho vai acelerando Agora no momento Tá mais rápido Do que renda McQueen Ele vai tentar Ele levantar o turzinho O turzinho como sempre Muito agressivo Hoje hein família Da cruz só olhando A contenção da esquerda Na direita O turzinho segura Mais um pouquinho Vamos ver O que eles vão aprontar Porque aqui O negócio não Para A balinha da cruz Tá logo por cima Tentou levar Mas ele ainda Conseguiu buscar A eliminação Para cima Fez a boa E equipe da noise E só passando O ar Entrar Segurou Da do outro lado Olha o garoto Para cima Muito atentos Ele levar o garoto Complexo Tô puxada De um capareio No momento Tocou granada O tio Nine Ainda Primeiro Ele pode Biscalibração Ele já Rodopiu Para cima dele Mais rápido Que me blade Já tentou Biscalibração Para cima Leozinho Faz a melhora Já tomou Agora no pé De cinderão Ele pode ser eliminado Ele vai tentar Sai dali Olha a bala Cantando Para cima Ele vai dando Aquele pequeno cover Já levantou Elezinho Leozinho Já foi levantado Mas ele não deu Ele já para cima O mundo tomou a frente Já tentou Buscar Leozinho Leozinho Ele vai tentar Sai dali Mas olha só Granada Vai chegando Agora com tudo Mito Ele vai subir Para outra casa Porque ele sabe Que essa contenção Pode ser boa Leozinho Mito Olha a granada Que o Mito Pode fazer Agora pode ser De suma importância Juninho 4 4 Youtube Obrigado Pela doação Meu mano Seja mais Olha a treta Mito Tocado Para cima Do primeiro Essas são Quatro jogadores Agora que vão vir Para cima Deles Equipe da Luz Grande Pode ser eliminada O Tio Nani Levou na granada Meu Deus 1% Opa Opa Olha a equipe Da Noize Novamente Em treta Eu quero ver Essa treta Noize O Turzin Está ali O Turzin Deu uma segurada Agora Porque O Turzin Estava agressivo Vai Eita Papai Que bala Do Turzin Para cima Dele 180 De dano Quase Foi Um capa Foi na altura Do pecoço Foi na altura Do pecoço Vamos ver Agora como vai ser A trocação Turzin Meu Deus Que bala Turzin Que capa Bonito Ele vai tentar Levar mais um O Turzin Não perdoa Ele vai chegando Com tudo O da Cruz Também vai querer Rujar para cima Do garoto Na guaritinha Ele vai tentando Levar o garoto Ele não para O da Cruz É o bicho É o melhor Ele vai querer avançar Agora mais lá na frente Tem um jogador Ainda que é o Elizin Ele tentou avançar O jogador atrás do gel Jogador na casa Guardando o medo Vai trocar a barinha Elizin acabou caindo Sobre o da Cruz O da Cruz Pode tentar ganhar esse 1x2 Ou ele pode ser eliminado Ele está quietinho Ele vai segurando Ele vai dando aquela leve Riladinha de boazinha Jogadores agora Vão dar uma barra Na direção dele Da Cruz Pode ser eliminado Nas costas Bando de loucos Traz os Já vão sendo eliminados E Medellin Agora também treta Equipe da Luz Grande Traz só o aço Vamos ver Na passeada Vamos ver que a galera Vai aprontar a guarda Da Medellin Jogadores vão ter que descer Agora esse pequeno high ground 69 vai dando A gera pra cima dos meninos Equipe da Luz Grande Vai ter que sair Olha o lança Cravou Cravou Errou o lança Não consigo buscar o menino Mito Está na frente Ele vai querer agressivar O Tio Nine um pouquinho Logo atrás Ele é o último Mito Tomou a frente Ele vai querer agressivar Ele pode subir na salajizão Para tentar fazer o churrasco Em conjunto Olha a granada T10 Está lá do outro lado Ainda mais Equipe da Medellin Está em cima da casa Medellin Versus a equipe da Luz Grande Agora para vocês Vamos que vamos Bora rar Acabou sendo eliminado Já está caído Ele vai ser levantado Eu não quero perder a oportunidade De tentar ganhar esse game Melzinho Mito Ainda aí na frente Valeu Highlight Ryan Fico feliz que Ele vai tomando muita vara Mas agora ele pode ser eliminado Já utilizou o primeiro Já utilizou o segundo Já tomou um capa bonito A equipe da Luz Grande Vai fazendo a boa A equipe da Top 10 Vai conseguindo fazer Esse pequeno avanço Já caiu mais um O Terror caiu Vão sendo eliminados Agora por completo Sobrou Nex E Terror agora O lança Pode voar Para cima deles Mas eles não Querem perder a oportunidade Nex Ele pode abrir o pixel Para tentar buscar um capa Já utilizou mais um gel Ele vai querer avançar Mas é assim que a Gris Vai no 2x4 A equipe da Luz Grande Tem tudo para ganhar Esse game A Medellin ainda tem um AKZ Que está sozinho Ele está lá dentro da casa Debaixo da Luz Grande E a galera nem sabe disso Olha a bala 2x9 Ele vai tentar buscar Na zeta de cara fina Para ver se consegue Rampar o garoto Ele conseguiu Rampar um pouquinho Ele pode tentar buscar um capa Não está conseguindo Acertar a bala para cima dele Olha o lança Chegou agora Na verdade não Foi o ar que flecha Já chegando Arrasaladora para cima deles Mito desceu O Mito vai querer Rujar para cima Utilizou o primeiro gel Pode acabar agora O Mito vai querer avançar Já tomou muita bala Tem jogador da esquerda A caseira vai perdoando A caseira vai sendo eliminado A equipe da Luz Grande Só sobrou apenas os 2 jogadores Da equipe da T10 Nex Deu bala para cima Deitou a primeira E T10 pode ganhar Pode ser T10 T10 Faz a melhor E squad wipe Para cima da Luz Grande Não é fácil Tropa Aqui o bicho pega Opa A equipe da SS está em treta Olha só a vantagem A equipe da SS vai avançando agora com tudo Eles vão trocar a balinha Já leitou o primeiro Já leitou o segundo Eles vão querer avançar agora Agressivando com tudo Já leitou a sua equipe Mas o reproso acabou caindo Já buscou Squad wipe Para cima da equipe da Noize Equipe da Luz Grande Com 162 pontos Olha aí Olha só a granada A equipe da B4 Tem 3 jogadores caídos Agora eles podem ser eliminados Olha a sua vantagem Lucy vai tomando bala do lado direito Tem bala da esquerda Ela está cercada A Ralfou o primeiro Já deitou o garoto Ralfou o segundo Ela pode se dar para o esquerdo A minha braça para cima dele Mas olha só o Lucy Já atirizou a guardinalador Ela recuou Segurou Trocou bala A equipe da faz do peixe Já finalizou os jogadores A equipe da faz do peixe Olha a droga A equipe da passada Vai vindo para cima Tentou buscar a primeira O Kessler não está fazendo efeito Já vai sendo eliminado agora Squad wipe Para cima deles Blank vai trocar a barinha A equipe da faz do peixe Agora vai chegando de cruza Vai trocar a barra Tentou levar o primeiro Mas não está conseguindo É assim O Blank não está conseguindo De cima Dante recuou Brincou de zigue-zague Agora no momento Para lá e para cá Agora no momento Vai tentar avançar agora Ele segurou Tacou granada mais uma vez Ele vai tentar buscar o menino Já puxou um capa O jogador ainda está minhado Ele já avançou primeiro Vai querer tentar levar o segundo Olhou Já utilizou a fogueirinha Vai levar o segundo Mas não Ele acabou caindo Fugiu um capa O Blank acaba com a graça Faz o pé Traz aí a melhor família Que jogada Olha aí Blank vai trocar a barra da distância O Blank vai deitar O Blank faz a boa O Blank não perdeu Perder aí essa oportunidade Já ralhou Ali dois ganhos Para cima Já deitou o garoto Já finalizou Mas aquele ainda faz o pé Vai querer Aquele se vai agora em conjunto Olha o Cincy Avançou Tem na frente dele Ralf fuma a primeira barra linha Meu Deus Granada Se tacar a granada Dá na boa Pulou para cima O Dante pode buscar É eliminado Da Cruz Vamos que vamos Na câmera do Turzinho Mas o Jordan está na câmera Ih o Jordan está assim Vai puxando Jara para cima E a Lizinho também Ah Jara vai cantando Ah gente Olha a avançada Da equipe da Noise Agora Avançou Eu acho que não tem mais ninguém Verdade Dante Cincy Igor Vai levantar o menino Mas o Cincy vai querer avançar Já sabe que está atrás do gel Avançou O Cris Vai tentar buscar o menino Voltou Retornou Segurou Olha a balinha aqui Pode cantar para cima Cincy avançou Vai finalizar o primeiro Já foi de calo Já foi o primeiro jogador Da equipe da Albank Já vai o segundo Equipe da Albank pode ser eliminada Por completa Já foi eliminada Pelo Igor agora Sobrou apenas dois jogadores Da equipe da Albank Acredito eu É apenas o Deft E o Lovac Do menino vai ficar em cima da casa Elzin Vai entrar para dentro Ele vai fatiar Mas o Turzinho já levou a primeira Já levou o garoto Na passagem O FaceTack Agora vai ser feito Para a equipe da Noise Ele caiu Mano de Elzin Vai levar a direção Do gelzão Para ver se consegue tirar Do menino ali Já tomou um lançada Na cara Vai sobrando a pena Do Soler Soler não tem colete O capacete dele Está mais minhado Que eu não sei o que O bicho está brabo Mas vamos lá Na equipe Da Noise Acabou com o último jogador Que estava ali Da Emilerin Você tem treta? Não tem Mas que oportunidade Olha a cajada Que vai ser feita Acou granada Utilizou o primeiro gel Ele vai tentar chegar Agora com tudo Olha a balinha Que pode cantar Mas o Jordan Outro lado Já mais com a eliminação Jordan Não tem treta ainda Com a equipe da Noise Cadê? Tem mais não Ah tem mais não Tem mais não Vamos na Blunk Olha o Blunk Trocando bala Jogador na frente Tomou lançada Na cara Vai ser eliminado agora Vai querer regressivar Olha o Dante Dante está de boa Ele vai querer Tentar segurar ali Sozinho Sozinho Garoto da equipe adversária É o X1 Olha a troca Medellin Traz o Squad Wipe Para cima deles E o Lund Não pega Pega ou não Pega Vamos ver Olha a granada Pode ser feita Tacou o Biribet Vai tentar levar os meninos Mas não para Ainda assim A galera vai lançando A brava O da Cruz Ele quer tomar na frente Ele está tentando destruir O Jalzão ali Mas o Jordan está atrasado Lzinho lançou Lança Acabou bastante O Turzinho Ele vai dar O Turzinho Alcão garoto Ele vai finalizar O Turzinho avançou Ele colocou bala O Turzinho não está acertando Bala de bomba Obrigado para ele O Turzinho Acaba com a graça Agora Conseguiu fazer a melhora Pode ser Squad Wipe Medellin Trapper Está de boa ali ainda Destroy Olha só o Destroy É agressivo Garoto Jordan Vai dando bala Na distância Vai tentando levar o menino Jordan Ainda só dando aquela Devida a contenção Da Cruz Na ponte E o Turzinho também Olha eles Lzinho de boazinha lá Jordan Vai fazendo descida Olha o Jordan Olha o Jordan Deu bala Tentou levar Não está conseguindo Ralfo primeiro Ralfo o segundo Ele pode Tentando levar Essa liberação Não quer perder Ralfo pode Deitar Mas olha só Quem está avançando Elize Levado Lança Não está Obrigado.